Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus, para nós a graça de um coração aberto e acolhedor, a palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos para meditar a Palavra de Deus. Que bom mais uma vez nos encontrarmos. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Palavra, a sua Bíblia, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículos de 31 a 35. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos de 31 a 35. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Assim diz, Senhor, contemplavas e eis que uma grande, uma enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. Sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade de barro. Contemplavas essa estátua quando uma pedra se descolou da montanha, sem intervenção de mão alguma, veio bater nos pés que eram de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram, com a mesma pancada, reduzidos a migalhas. E como a palha que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço algum. Enquanto que a pedra, que se havia batido na estátua, tornou-se uma alta montanha, ocupando toda a região. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho do profeta Daniel que nós acabamos de ouvir, trata-se daquela situação em que o profeta Daniel é colocado frente a frente com o rei Nabucodonosor e lá ele revela ao rei o significado de um sonho que o rei teve. Como nós ouvimos aqui na palavra, o rei teve um sonho onde aparecia uma grande estátua que tinha partes de ouro à sua cabeça, o peito de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro, mas os pés de uma mistura de ferro e barro. E eis que uma pedra se descolou da montanha sem que ninguém tivesse colocado a mão e destruiu esta estátua. E o profeta Daniel então revela ao rei qual é o significado deste sonho, desta visão que o rei teve. Falando que isso significava os quatro reinos, os quatro impérios que dominaram aquela região durante aquele tempo. O império babilônico, que era governado pelo rei Nabucodonosor. O império da Síria, que depois iria suplantar o império babilônico. Aliás, o império persa, que depois ia suplantar o império babilônico. O império grego e o império romano. E que todos estes seriam destruídos e que ali, com uma pedra, iria surgir uma grande montanha. E todos os estudiosos da Bíblia começam a entender esta passagem com o fato de que o reino de Deus, que parece uma pequena pedra, vai suplantar, vai ficar no lugar de todos os reinos. Vai ser uma alta montanha. E isto para significar o que para nós? Que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que a gente olhe para muitas e muitas situações da nossa vida, e a gente pensa assim, onde está Deus? O que está acontecendo? Por que tem tanta gente fazendo maldade? Por que tem tanta gente oprimindo? Por que tem tanta gente fazendo com que as pessoas sofram? Onde está Deus? Deus, Deus sempre está junto com o seu povo. Daquele império babilônico, o império persa, o império grego, o império romano, que dominou toda aquela região, eles desapareceram. Mas o reino de Deus, a sua igreja, o seu povo, continua vivo, forte em todo o mundo. Ele é a grande montanha da qual todas as nações são convidadas a estarem, a se fartarem no grande banquete. Assim, meu irmão, minha irmã, por mais que as dificuldades na nossa vida pareçam que são indestrutíveis, quando a gente olha para esta imagem, uma cabeça de ouro, um peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, a gente nunca pode se esquecer de uma coisa, o inimigo tem pés de barro. O inimigo, por mais forte que pareça, a tribulação, por mais difícil que pareça que você esteja passando, as dificuldades, por maiores que pareçam, elas têm pés de barro. Isso significa o quê? Que elas não são nada frente ao poder de Deus. Elas não são nada frente à ação de Deus. E Deus vê todas as coisas. O Senhor está, neste exato momento, cuidando de todas as coisas. Tudo concorre para o bem daqueles que buscam amar a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que buscam o Senhor. Por isso, não se deixe abater. Pela dificuldade na tua vida. Não fique com medo do inimigo a ser enfrentado. Não desanime diante da aprovação que se apresenta na sua vida, porque todos eles têm pés de barro. E o que fica depois da destruição de todos é o reino de Deus. Nós precisamos, então, a cada dia de nossas vidas, escolher fazer parte do reino do Senhor. Escolher viver para Deus. Escolher ser de Deus. E é isto que o Senhor te convida no dia de hoje. A novamente ter ânimo. Novamente erguer a sua cabeça. Novamente professar a sua fé neste Deus que não nos abandona. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.